Tem mais um outro comentário que eu tinha separado aqui, que é do GAS Bandit 650 Suzuki, ele sempre tá presente aqui. Pontos negativos são inúmeros na organização do Superbike, na visão de vocês, o que poderia absorver de positivo do Superbike no Superbike? Cara, eu vou dar minha sugestão do que que eu vejo de positivo no Superbike Brasil, a gente critica bastante quando a gente não concorda com algumas coisas que acha que poderia mudar, mas eu vejo muito empenho sim na questão da segurança aí, com relação à questão da confecção de barreiras de ar, a gente sabe que a estrutura da grande maioria dos autódromos do Brasil não é adequada pro esporte moto-velocidade, e mesmo assim o Superbike Brasil dispendeu valores exorbitantes pra fazer as barreiras de ar, infelizmente muitas das vezes as barreiras de proteção não conseguem cobrir pontos que infelizmente aconteceram, alguns acidentes fatais, mas um dos pontos positivos que eu vejo é com relação a essa questão, dessa segurança, mas percebi que no último ano também houve um pouco mais de diálogo entre pilotos, entre equipes, ainda creio que dê pra melhorar e dê pra trazer coisas que ajudem as equipes e os pilotos a desempenharem um papel melhor e consequentemente fazer um espetáculo melhor, mas eu acho que a gente está no caminho certo com relação a isso. Os outros pontos negativos a gente sempre está citando, então acho que não é o caso, não é o caso do comentário também. O que eu acho, Mutex, não sei se estou te cortando ou não, posso falar? É que a gente nunca pode perder o direito de contestar as coisas, entendeu? Então se a gente acha que existe algo a ser melhorado ou algo que pode trazer benefício, tanto de segurança quanto até de investimento para pilotos e equipes, a gente tem que falar. Nosso programa ele nasceu por causa disso, e gostaria de ratificar que a gente não fica metendo pau em campeonato nenhum. Tudo que a gente fala aqui é com o intuito de trazer benefício para o esporte, que isso fique claro, entende? Então a gente vai contestar sempre, a gente contesta dentro da nossa equipe, a gente contesta os nossos treinos, a gente bate papo com relação às motos, isso ou aquilo. Então tudo que a gente puder lançar aqui para melhorar, a gente vai falar. Mas claro que isso não é uma coisa pejorativa e o intuito da gente nunca é denegrir a imagem de ninguém, muito menos do campeonato nacional. Pablito, tu quer falar alguma coisa, Pablito? Perfeito. Não? Perfeito. Tinha que ser isso aí. Foi dito, é isso aí. Exatamente isso aí que vocês dois falaram. Concordo plenamente. Mas com relação a algum ponto específico que tu tenhas percebido que o Superbike melhorou nesses últimos anos? O que nítido foi a interação com os pilotos, né, Edson e Felipe? Então essa interação que está tendo aí nos últimos dois anos, um ano e meio para cá, dois anos, isso não havia anteriormente. Acho muito legal isso aí da parte da organização, do Corano, de todo o staff dele, procurar saber, por mesmo que não se faça o que é proposto ou que a gente coloque as ideias, mas essa sementinha fica na cabeça deles e hora mais, hora menos, e isso acaba preponderando. Então acho que essa interação aí que está havendo, que houve, já vem existindo, desculpa, com os pilotos, eu acho que é muito benéfico para o campeonato. E fora tudo isso aí que você já acabou de falar, a questão da segurança, que o Superbike, para mim, acho que deu um salto de qualidade absurdo. no próprio evento como um todo, se o pessoal tiver a oportunidade de assistir uma corrida do Superbike em 2008, 2009, nesse período aí, vocês vão ter a oportunidade de ver o salto de qualidade que o evento deu em todos os sentidos. Vocês acabaram de falar como um próprio show, como um próprio espetáculo que é o que ele deve ser. Eu queria ratificar uma coisa, Fabrício, perfeito o que você falou, cara, mas eu queria ratificar só mais uma coisa, Mutex, que eu continuo não querendo correr o Campeonato Nacional de São Paulo, tá? Então talvez se responde um pouco da pergunta que foi feita, cara, eu não gostaria de correr o Campeonato Brasileiro de São Paulo. Eu queria que isso fosse alternado. Não, eu concordo contigo, né, acho que esse é um ponto que nós já viemos batendo bastante em cima, que a gente quer mais pistas, que é alternância de pistas, quer visitar lugares novos, né, principalmente por eu acreditar que toda essa estrutura de segurança de barreiras de ar que o Superbike veio trabalhando e criando nesses últimos anos, pode sim ser usado em outras pistas que em outra oportunidade não eram consideradas seguras, mas que com a aplicação dessas barreiras de ar, elas minimizam absurdamente aí os riscos para a prática da motovelocidade.